Música Mulheres são presas cortando dentro da delegacia regional de Itapecuru, Mirim. A polícia civil prendeu em flagrante duas mulheres que audaciosamente furtaram uma bicicleta do interior do prédio da delegacia. As jovens não sabiam que as câmeras de filmagens estavam filmando tudo. Após serem reconhecidas e identificadas, a equipe do delegado Samuel Murita saiu na captura das mesmas e ambas foram encontradas assim como a bicicleta foi recuperada. Quinta-feira em Miranda do Norte. Em uma operação conjunta realizada na quinta-feira, policiais civis e militares prenderam em Miranda do Norte um homem procurado pela justiça. Ele é suspeito de aplicar golpes nos estados do Pará, Amazonas e Piauí e estava atuando em municípios da região de Miranda do Norte. Contra o suspeito, existe um mandado de prisão expedido pela justiça do estado do Pará. O acidente em Itapecuru-Mirim, na BR-222, deixa três pessoas feridas. Vítimas seriam de Chapadinha. O acidente envolvendo um coce e um caminhão Ford F-4000, deixou três pessoas gravemente feridas na manhã de sexta-feira, nas proximidades do povoado Leite, na BR-222. De acordo com as primeiras informações, o automóvel de placa não anotada colidiu com o caminhão que ia no sentido Itapecuru. A motivação do acidente foi causada quando o automóvel entrou na contramão. Os três ocupantes do Costa ficaram gravemente feridos e foram socorridos por populares e levado para o hospital de Itapecuru, quando todo o caminhão é de presidente Vargas e não se feriu. Armação Aprendidas Aprendidas No quilômetro 96 da BR-135, entre o povoado Entroncamento e o povoado Oiteiro, município de Itapecuru-Mirim, uma equipe de Honda da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de São Francisco, ter ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Honda CG-150 Titã. Só que ele imprimiu velocidade, tentando fugir da fiscalização. Antes, jogou um pacote no mato, que depois foi localizado e constatado que o mesmo continha um revólver calibre .38 marca Taurus, carregado com seis munições intactas. Um homem de 33 anos de idade, que se identificou como sendo lavrador, conduzia a moto sem fazer uso do capacete. O registro da arma estava vencido e o motociclista foi notificado por conduzir veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação e sem usar capacete. Os agentes deram voz de prisão ao mesmo e o conduziram para a depol de Itapecuru-Mirim. Às seis horas da manhã deste domingo, o fato chocou a população de Itapecuru. Um jovem foi encontrado morto dentro da própria residência. O corpo de bombeiros de Itapecuru-Mirim foi acionado por volta das seis da manhã deste domingo, para atender uma ocorrência no centro da cidade, bem próximo ao frigorífico. Segundo informações, um corpo em estado de rigidez cadavérica foi encontrado no interior da casa. Ronan Rabelo, de apenas 16 anos de idade. Informações circulam nos grupos de WhatsApp e redes sociais que o garoto pode ter sofrido um infarto, o que ainda não foi confirmado. Esse é o Balanço do Fim de Semana de Itapecuru e região. William Vieira. Música 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 Música